Bom, hoje pessoal eu gostaria de dar sequência com vocês a modelagem da máquina de corrente contínua que a gente começou na última aula. Essa modelagem se justifica por um objetivo maior que nós temos, que é a especificação do controlador de torque eletromagnético para o nosso sistema mecatrônico integrado. Então assim, para que a gente não se perca nos cálculos e nos modelos físicos que são bem densos, convém que a gente tenha com clareza a noção do ponto onde nós estamos dentro do sistema mecatrônico integrado, tal qual preconiza o nome da disciplina, integração. Então, dentro do sistema mecatrônico existe uma estrutura, uma malha mais interna do que a malha de regulação de trajetória e essa malha mais interna é dedicada à regulação de torque eletromagnético. Então, ela recebe na sua entrada a saída do compensador de trajetórias mecânicas, ou compensador por realimentação de estados. Então, a saída do compensador é a entrada do regulador de torque e esse regulador de torque vai então garantir que o comando de torque eletromagnético enviado pelo compensador por realimentação de estados efetivamente apareça na ponta de eixo da máquina. Então, essa é a estrutura que nós estamos estudando nesse módulo da disciplina. E qual é a conexão disso com o modelo da máquina de corrente contínua? Bom, a conexão é a seguinte, a nossa estrutura para regulação de torque eletromagnético, ela deveria assumir uma topologia realimentada, a gente precisaria medir e realimentar aqui no início da malha uma medição de torque eletromagnético e essa medição é cara e difícil de ser instalada. Então, a gente vai buscar uma alternativa, olhando para os modelos mecatrônicos, a gente vai buscar um sinal no mundo elétrico que tenha afinidade ou mesmo proporcionalidade com torque no mundo mecânico e que ainda assim seja mais fácil e mais barato de medir, ou seja, envolvendo sensores que sejam mais fáceis de serem instalados e que tenham um custo de aquisição menor também. E aí, para conseguir associar um sinal elétrico com um sinal mecânico, a gente tem que olhar para o modelo específico da máquina elétrica escolhida para a aplicação. Você pode escolher uma máquina de indução, uma máquina de corrente contínua, uma máquina síncrona, com variantes, diferentes projetos tecnológicos para cada uma dessas máquinas que eu falei. Então, a gente está nesse momento olhando a máquina de corrente contínua com esse objetivo, achar para essa máquina ou nessa máquina um sinal elétrico mais fácil e barato de medir que seja proporcional de preferência ao torque eletromagnético, para a gente poder implementar essa solução aqui. Bom, então para fazer isso, a gente começou o modelo da máquina de corrente contínua, mostramos aqui a estrutura elétrica dela e mecânica, como ela é construída. Como qualquer máquina, ela opera desenvolvendo torque no eixo pela atração de ímãs. Um ímã é um ímã do circuito de armadura, que é o rotor da máquina, e o outro ímã é o ímã do circuito de campo, que é o circuito estacionário da máquina. Mostramos que para garantir a manutenção de torque médio não nulo, a gente precisaria garantir que a orientação das linhas de corrente nessa primeira metade aqui do círculo do rotor fosse uma, sempre, independente do condutor que está passando aqui, mesmo com o rotor rodando. Então a gente precisa que todas as linhas de corrente tenham a mesma orientação desse lado e que todas as linhas de corrente, todos os condutores que estejam nessa segunda metade do círculo do rotor, que eles tenham corrente orientada sempre no mesmo sentido. Para garantir isso, uma vez que o rotor vai rodar, nenhum determinado condutor, toda hora você vai ter algum condutor passando de uma metade do círculo do rotor para outra metade, a gente precisou implementar uma estrutura chamada de comutador, ou seja, uma estrutura que comuta a corrente, inverte o sentido da corrente toda vez que um determinado condutor atravessa de uma metade do círculo do rotor para outra metade. E aí nós mostramos como que o comutador opera a sua estrutura construtiva, vimos que se a gente aumentar o número de lâminas a gente consegue reduzir a pulsação de torque por reduzirmos também a excursão do ímã de armadura, a faixa angular que ele se desloca. O ímã do circuito de campo é paradinho, agora o ímã de armadura que interage com ele, ele tem a sua excursão reduzida quando a gente aumenta o número de lâminas. Bom, hoje então pessoal, com esse fenômeno explicado, eu queria fazer com vocês a modelagem da máquina, levantar as equações que explicam as relações entre os fenômenos eletromagnéticos mecânicos de maneira acoplada, integrada, ok? E a gente tem dois circuitos elétricos, né? E a gente vai então desenvolver o modelo inicialmente para esses dois circuitos. bom, para fazer essa modelagem, eu vou repetir aqui o desenho da estrutura construtiva da máquina, tá? Então a máquina aqui, ela vai ter um circuito de um circuito estacionário, né? Que é o campo de uma peça que não se move. Eu estou desenhando um quadradinho aqui só para facilitar um pouco o desenho, tá? Mas ela é circular, né? Você pode fazer ela circular. Aqui existe uma sapata. Uma sapata polar, né? Onde você tem um dos polos do ímã que vai ser criado aqui, tá? Ou o norte ou o sul. Esse circuito magnético se fecha, né? Pela estrutura de ferro fundido, do estator. Até a próxima sapata polar. Tá aqui a segunda sapata polar. E a gente vai criar aqui um eletroímã pela bobinagem, aqui, né? Pelo lançamento de uma bobina em torno da sapata, ó. Então você vai enlaçar a sapata uma vez com uma espira, ela sai do outro lado, você dá um outro laço com uma segunda espira, né? E aí você faz quantas você precisar, depois pega a última espira, lança um fio até a próxima sapata polar e continua a bobinagem. Então aqui você tem uma espira, outra espira, quantas você quiser, né? E aí você encerra o circuito com a alimentação, com a conexão, né? Desta bobina em uma fonte de alimentação que vai impor tensão contínua controlada a esse circuito, que é o circuito de campo. O circuito rotativo, que é o circuito de armadura, ele vai ter essa estrutura aqui, né? Aqui a gente vai estar vendo em corte de seção transversal o cilindro do rotor, né? Então a gente veria um círculo nesse corte de seção transversal e ele vai ser, ele vai sintetizar o seu eletroíma através de linhas de corrente, né? que terão o sentido da corrente garantidamente igual em cada uma das metades desse círculo. Então nessa primeira metade do círculo a gente vai ver as linhas de corrente por exemplo, entrando no plano do desenho e na outra metade qualquer condutor que estiver na outra metade garantidamente vai ter a sua corrente saindo aqui do plano do desenho. Quem vai garantir isso pra nós? O comutador. Ok? Bom, a gente então vai sintetizar com estes dois circuitos dois ímãs. O primeiro ímã vai ser aqui o do circuito do campo, né? Se você aplicar a regra da mão direita aqui, digamos que você tenha a corrente aqui nesse sentido a corrente do circuito de campo né? Então se você aplicar a regra da mão direita colocar seu polegar na orientação da corrente os seus outros dedos da mão direita vão te dar a orientação do campo magnético né? Então se você pegar por exemplo aqui no primeiro condutor fica fácil de ver, né? A gente vai ter fluxo magnético assim, ó. Deixa eu botar em outra cor. O fluxo magnético desse circuito de campo vai ser assim, ó. Então essa vai ser a orientação deixa eu só melhorar essa setinha aqui não ficou boa, né? Então tá aqui o fluxo do circuito de campo o circuito de armadura também se você aplicar a regra da mão direita tomando aqui os condutores da metade direita do círculo, né? Que tem corrente entrando no plano do desenho eles vão sintetizar campo magnético pra cima e os condutores da metade esquerda que tem linha de corrente saindo do plano do desenho também vão sintetizar linhas de corrente linhas de campo para cima então você vai ter um fluxo magnético do circuito de armadura orientado pra cá aqui tá o fluxo do circuito de armadura bom nós então iniciaremos a nossa modelagem pelo circuito de campo que é o circuito estacionário tá? bom aplicando a primeira lei de Kischoff a gente vai constatar que a tensão disponibilizada ou aplicada pela fonte aqui vai ser igual a soma das tensões dos diversos elementos conectados nesse laço né? então o que vai acontecer pessoal? inicialmente a gente tá sintetizando essa bobina aqui no circuito de campo com fio de cobre né? e cobre não é um supercondutor a temperatura ambiente então ele tem resistência tá? então existe uma resistência que é associada uma resistência elétrica associada ao circuito de campo tá? então da tensão que a fonte disponibiliza parte dela é consumida pela queda de tensão na resistência da bobina de campo né? se o circuito de armadura né? estiver completamente desenergizado digamos que a gente não tenha o ímã de armadura em um determinado instante tá? se você então alimentar esse sistema com uma tensão que varie por algum motivo e essa corrente de campo variar tá? a gente vai perceber né? uma variação do fluxo magnético do circuito de campo tá? então esse fluxo né? ele tá contido em um sistema que tem uma baixa relutância né? ou seja um caminho de ar aqui pequeno igual a gente vê em máquinas né? o ar é o principal elemento restritivo a criação de campo magnético então essa alta a máquina é construída com essa relutância bem pequenininha o comprimento ou a distância entre o rotor e o estator bem pequena tá? pra reduzir a relutância além disso existe muito material ferromagnético material de alta permeabilidade né? que favorece também a criação de fluxos magnéticos elevados ok? então esse circuito ele tem uma indutância pronunciada a indutância ela mede pra nós o fluxo magnético que vai ser criado pra cada 1 ampere de corrente que circula na fonte criadora do campo tá? e aí nesse cenário né? nesse equipamento a gente tem uma construção mecânica que favorece muito fluxo pra cada 1 ampere tá? que são que isso é baseado nesses dois argumentos que eu falei relutância baixa e material de alta permeabilidade magnética ok? então você vai criar um imã muito intenso aqui inclusive esse circuito de campo é pensado com esta proposta você tem um imã muito intenso pra cada 1 ampere de corrente que você impõe então ele tem uma indutância elevada chamada indutância aqui do circuito de campo e a queda de tensão em um elemento indutivo vale L, D e DT então toda hora que a gente promover variações na corrente de campo nós observaremos uma queda de tensão aqui entre os terminais da bobina que vai ser essa aqui L, D e DT tá? bom esse circuito pessoal tá numa região do espaço que também é perturbada pelo fluxo da armadura tá? então pode existir acoplamento mútuo ou não ou seja fenômenos eletromagnéticos da armadura por exemplo a gente pode em algum momento variar a corrente de armadura por algum motivo e isso seguramente vai variar o fluxo de armadura tá? então o fluxo de armadura poderia variar nesse contexto qual seria o impacto disso no circuito de campo que é o circuito que nós estamos modelando agora né? caso exista algum impacto a gente é denomina esse fenômeno como um fenômeno de acoplamento mútuo então o que acontece em um circuito interfere no outro tá? os fenômenos eletromagnéticos em um circuito geram fenômenos eletromagnéticos no outro circuito que está eletricamente isolado do primeiro tá? bom vamos ver se isso acontece né? se existe acoplamento mútuo né? então digamos que a gente caracterize aqui ó o caminho das linhas de campo do circuito de armadura tá? então pela quarta lei de Maxwell igual a gente vê no curso de máquinas é as linhas de campo magnético sempre voltam para o seu ponto original ou para elas sempre retornam aqui ó em caminhos fechados ok? bom então elas teriam essa mais ou menos esse desenho mostrando o acoplamento da armadura no campo as linhas verde de campo da armadura furando o interior das espiras marrons do circuito de campo que a gente está modelando a gente teria também para o outro lado a mesma coisa que a gente E aí o que a gente percebe aqui, pessoal, é que a quantidade de linhas de campo que entra aqui na face de uma espira, vou até destacar a espira aqui, aqui a gente está contrasejado para destacar o condutor que está do lado oposto à sapata. Então essa espira tem um caminho fechado assim, que eu estou marcando, ela delimita uma superfície tal qual eu estou marcando, e essa superfície é furada por uma quantidade de linhas de campo que entram dessa maneira, e também por uma quantidade de linhas de campo que circulam em sentido oposto. Então, pela primeira lei de Maxwell, a tensão induzida pelas linhas de campo aqui de cima, ela teria uma determinada polaridade, digamos que a gente variou aqui a corrente armadura, e aí esse fluxo de armadura cresceu em toda a estrutura aqui da armadura. Então a gente ia aumentar essas linhas de campo aqui nesse sentido, promovendo variação do fluxo no interior da espira e pela variação do fluxo, tensão induzida. Por outro lado, esse fluxo também aumentaria a quantidade dessas linhas de campo que estão opostas às primeiras linhas que nós avaliamos aqui em cima. Então, elas também provocariam tensão induzida, por primeira lei de Maxwell, só que em polaridade oposta. Então, a tensão induzida pelas linhas de armadura da parte inferior cancela a tensão induzida pelas linhas de armadura da parte superior da espira. Então, você não vai perceber tensão induzida nos terminais da espira de campo quando a gente promoveu variações na armadura. Então, o que acontece? Fenômenos eletromagnéticos da armadura não promovem fenômenos eletromagnéticos no campo. Então, não há acoplamento mútuo da armadura sobre o campo. Isso, então, encerra o modelo aqui do circuito de campo. Nós modelamos aqui todos os fenômenos eletromagnéticos do circuito em si. A gente fala do circuito próprio, todos os acoplamentos próprios do circuito de campo. Ou seja, corrente dele criando tensão nele mesmo. E vimos que não existe acoplamento mútuo com a armadura. Ou seja, a corrente da armadura pode variar à vontade, que a gente não percebe tensão induzida no circuito de campo. Isso, então, encerra a modelagem aqui do circuito de campo. Eu vou colocar essa expressão em uma moldura, porque a gente vai usar ela várias vezes nas análises que vão se suceder. Bom, agora nós vamos fazer a modelagem do circuito de armadura. Essa aqui está pronta do campo, a gente vai fazer agora da armadura. Essa já é um pouquinho mais complexa, porque o circuito de armadura tem peças que se movem aqui. E aí a gente tem a interferência do sistema mecânico sobre a dinâmica eletromagnética da armadura. Então vamos fazer aqui. Bom, o circuito de armadura, pessoal, ele é implementado a partir de uma fonte de alimentação que é conectada aqui a lâminas. Aqui eu estou desenhando uma das lâminas. Eu vou fazer, por exemplo, quatro lâminas, igual a gente fez na última análise de semana passada. Semana passada. Isso. Nós estamos na primeira aula da semana. Então aqui você teria quatro lâminas. Deixa eu colocá-las aqui primeiro e depois a gente faz o desenho em projeção. Então a gente tem aqui as quatro lâminas. Essas lâminas são conectadas a escovas de carvão. Essas escovas são conectadas a uma fonte de tensão contínua. Aqui está o terminal positivo da fonte. Aqui está o negativo. Essas lâminas amarelas rodam enquanto as escovinhas e as conexões com a fonte são estacionárias. Só um minutinho. Dá licença, eu estou dando aula. Fala fora. Não, estou usando aula. Dá licença. Dá licença. Então, no circuito das escovas a gente vai ter mais ou menos isso aqui. Desculpa, no circuito das lâminas. Tem isso aqui. E essas lâminas são conectadas às espiras. Semana passada a gente até apresentou uma proposta de bobinagem. A gente, por exemplo, pode começar com uma espira aqui nessa lâmina. Ela é lançada aqui com uma orientação no espaço. Deixa eu criar espaço aqui, inclusive, para poder desenhar melhor essa espira. Deixa eu criar espaço aqui. Só um minutinho. Fazer ela com linha reta aqui. Fica melhor. Então, a gente tem dois condutores aqui da espira. Condutor A e A linha, por exemplo. Igual a gente mostrou semana passada, a espira tem um terminal em uma lâmina e ela encerra na lâmina vizinha. Então, ela encerraria, por exemplo, aqui. Digamos que a gente vai encerrar sempre em sentido na próxima lâmina em sentido horário. Aí aqui, pessoal, onde acaba uma espira, começa a próxima. Então, aqui a gente lançaria uma outra espira, e essa outra tem uma orientação diferente. Então, eu estaria aqui, por exemplo, com a sua face a 90 graus da face da primeira espira. E aí, se a gente começou essa espira nessa lâmina, a gente termina na lâmina anterior. Então, a gente vai terminar ela aqui na lâmina anterior. Os condutores são B e B'. Terminou a espira B, começa a espira C. Então, na mesma escova, a gente começa a espira C, e ela tem essa orientação aqui. Aqui. Aqui, compartilhando a mesma região do espaço com a espira A. Ela desce aqui. Já que ela começou lá na lâmina de baixo, ela encerra nessa aqui, na próxima. Então, seria a espira com os condutores C e C'. A gente observa aqui que o C' e o A, nesses dois condutores, ocupam a mesma região do espaço, apesar de serem de espiras diferentes. E, por último, a gente vai ter uma última espira aqui, que é a D. Que foi o que a gente até projetou na semana passada. Deixa eu ver uma cor nova aqui. Essa cinza, por exemplo. Então, já acabou a espira C, nós vamos começar com a D. Então, vai vir aqui. E ela é lançada aqui, na mesma região do espaço que a espira B. Ela teria essa orientação aqui espacial e terminaria na próxima espira. que é essa aqui, que foi a próxima lâmina, desculpa, que foi a primeira que a gente usou. D e D'. Então, essa seria a disposição espacial, uma visão aqui em 3D não, uma visão em projeção aqui da distribuição das espiras na máquina. O circuito de armadura teria a fonte de alimentação, que seria uma tensão contínua, controlada. Circularia a corrente por aqui, que vai voltar pela outra escova para o negativo da fonte. E ela vai circular aqui em dois caminhos paralelos. Metade dela vem para cá. E a outra metade para cá. Retornando aqui nesses dois caminhos paralelos aqui, para o negativo da fonte. Metade aqui. Metade pelo condutor vermelho. Tá? Então, a gente tem aqui, pessoal, duas bobinas em paralelo. A gente vai pegar o positivo da fonte. Tá? Essa escovinha aqui, conectada ao positivo da fonte. Né? A gente vai observar aqui o seguinte, ó. Saindo do positivo, a gente tem a espira D e D'inha, os dois lados, né? É... E depois, aqui, ó, no final da D'inha, que é a espira cinza, vem a espira preta, que é o A e a linha. E aí? E aí o A'inha volta no negativo da fonte. Aqui, que é esse condutor preto aqui, ó. Tá? Bom, do negativo da fonte aqui, a gente tem o condutor B, né? e aí insere com ele o B'inha. E insere com o B'inha, começa o verde, que é o C. Então, a gente tem aqui o C e o C'inha. Sendo que o C'inha retorna ao positivo da fonte. Ok? Então, a gente observa aqui, pessoal, que o circuito equivalente a essa montagem eletromecânica, ele é constituído por duas bobinas em paralelo. Então, a primeira bobina desse lado, aqui, e uma outra bobina do outro lado. Né? Se estão em paralelo, as duas bobinas têm a mesma tensão. Tá? Outra coisa que a gente observa, e nós vamos usar isso daqui a pouco, tá? Vou falar para destacar, e daqui a pouco isso vai ser usado na expressão que modela a tensão induzida nessas espiras. A gente vai ver que regiões do espaço aqui, ó, ocupadas por dois condutores, elas vão contemplar condutores de circuitos distintos. Igual aqui, ó, a gente tem o A e o C'inha. Tá? O A tá numa metade aqui do caminho paralelo, e o C'inha tá na outra. Ok? Então, essa é a estrutura do circuito para a gente poder, então, ter mais solidez, né, mais conhecimento para fazer a modelagem. Ok? Bom, é... para começar essa modelagem, começar nós já começamos, né, mas para dar sequência a ela, eu queria propor, então, o cálculo da... ou a expressão, melhor dizendo, da primeira lei de Kishchhoff, né, para o circuito de armadura, né? E aí, o que nós vamos observar aqui, né, quando a gente impõe uma tensão por uma fonte externa, essa tensão vai fazer circular uma corrente, né, e essa corrente vai promover uma queda de tensão na resistência do circuito de armadura. Observa que aqui, ó, no contato do carvão com a escova, vou colocar a escova aqui também, tá? existe resistência, os condutores de cobre também têm resistência, a escova de carvão, né, mesma parte dela que não está em contato com a lâmina, ela também tem resistência, tá? E os condutores de cobre que compõem as bobinas também possuem resistência, porque o cobre só tem resistência nula no zero absoluto. na temperatura ambiente, que é o caso, né, onde essa máquina vai operar, o cobre não tem resistência nula, ok? Então, a gente pode dizer inicialmente, né, que do laço ali do circuito de armadura, né, onde nós aplicaremos a primeira lei de Kischhoff, a tensão imposta pela fonte, ela vai ser parcialmente consumida pela queda de tensão na resistência de armadura, tá? Bom, a gente também observa aqui o seguinte, se, né, não houvesse fluxo do circuito de campo, tá? E aí, para não perder, né, a máquina completa, eu vou desenhar aqui as linhas do circuito de campo, né, o circuito de campo, ele está instalado aqui do lado, vou desenhar ele aqui, ele estaria aqui assim, sapatas polares, do outro lado, Tá aqui uma sapata, do outro lado tem a outra, sapata, tá aqui, tá aqui, tem a outra, sapata polar, tá, seguindo, aqui não é o circuito do campo e a gente vai observar aqui né é as linhas do circuito de campo ok então o que que vai acontecer espera-se né e seguramente vai ser verificado que quando essa peça rodar essa peça aqui da armadura rodar é quando ela tiver velocidade mecânica nós apreciaremos variação do fluxo magnético no interior das espiras nessas quatro espiras que eu desenhei aqui coloridas a b c e d né elas vão estar na região que tem um campo magnético que não muda né e aí elas vão se deslocar então vai haver variação de fluxo logo vai haver tensão induzida nas espiras tá então parte dessa tensão aqui da fonte vai ser consumida pela queda de tensão aqui nas espiras por uma tensão induzida nas espiras tá e essa atenção ela tem um nome especial chamada de força contra eletromotriz é porque contra eletromotriz é porque né vai ser uma tensão induzida é tal como preconizado na primeira lei de Maxwell toda vez que a gente tiver um caminho fechado e houver variação de fluxo magnético no interior desse caminho vai haver tensão induzida isso é o que diz a primeira lei de Maxwell igual a gente vê no curso máquinas e esse não vai acontecer aqui quando a peça mecânica do rotor rotacionar né vai fazer essas espiras espiras aqui se moverem né E aí a gente vai perceber um fluxo magnético que vai variar no interior e aqui ó da área dessas espiras e você vai perceber fluxo magnético variável aqui na área das espiras então vai ter tensão induzida e também como preconizado na primeira lei de Maxwell é a polaridade dessa tensão é tal que se puder circular corrente só por ela né só pelo é pelo efeito dessa atenção induzida essa corrente contraria a causa que a produziu então se um determinado instante por exemplo nessa nessa fotografia que a gente tem na tela aqui se a espira a né rotacionar aqui em sentido horário ela vai ter redução no seu fluxo magnético tá ela vai é apreciar que uma redução do número de linhas do fluxo do circuito de campo que efetivamente foram o seu interior né então ela vai induzir uma tensão que contraria essa redução do fluxo e tá então essa tensão né que contraria a redução do fluxo ela se dá na polaridade tal que se puder circular corrente essa corrente ajuda o fluxo a não variar nesse caso não diminuir então haveria uma tensão induzida assim ó com essa polaridade aqui ó é para poder circular uma corrente assim e pela regra da mão direita se a gente tivesse a corrente nessa polaridade que eu desenhei você vai ter fluxo no sentido das linhas do circuito de campo tá é é e essa essa corrente né com essa polaridade ela tende a promover um torque o frenante na máquina o que contraria o movimento mecânico então por isso o nome contra eletro né motriz ela é contrária ao movimento da máquina tá então a por isso esse nome força contra eletromotriz é uma tensão induzida aqui né que se puder circular corrente é única e exclusivamente por ela essa corrente vai criar um torque na na máquina que contraria o movimento mecânico né tentando manter o fluxo magnético inalterado no interior da espira tá ou seja manter o estado energético da espira inalterado ok que inclusive é algo que acontece em qualquer sistema físico né todo o sistema tende a manter o seu estado energético inalterado toda sistema armazenador de energia ok bom além dessa dessa parcela de tensão né que vai ter que ser suprida pela nossa fonte né atenção induzida pelo movimento mecânico das espiras numa região que tem o fluxo do circuito de campo é a gente a gente tem aqui na armadura uma implementação de alta indutância também tá então mesmo que você desliga o circuito de campo digamos que você desenergiza o circuito de campo e não tenha é fluxo no circuito de campo e que a peça mecânica esteja travada tá você bloqueou o rotor para ele não rotacionar se você colocar a tensão variável na armadura promovendo a circulação de corrente variável tá nós vamos perceber né uma variação do do fluxo criado pelo próprio circuito de armadura né e aí a gente vai então perceber uma queda de tensão na na nesse circuito indutivo nós vamos modelar aqui como indutância aliar né e da teoria de os circuitos a gente sabe que a queda de tensão indo em um indutor vale ldi dt tá então vai existir aqui a é uma parcela de tensão nesse circuito que se deve a indutância própria do circuito de armadura é e que vai se manifestar quando houver variação da corrente de armadura no tempo ok então são esses os fenômenos que acontecem aqui né é e que justificam a modelagem do circuito de de armadura com essa estrutura que a gente mostrou nessa expressão tá bom é essas duas parcelas aqui elas são é de compreensão mais fácil né e geralmente até na teoria de circuitos a gente linda muito com esses termos né o circuito estacionário com a indutância e resistência né e a gente já tem então a conhecimento é dos fenômenos associados a essas parcelas é uma parcela que a gente precisa estudar mais para melhorar o nosso entendimento é essa aqui ó a força contra a eletromotriz tá e eu gostaria de fazer esse estudo agora com vocês né que aqui essa parcela ela contempla acoplamento muito entre os circuitos então fenômenos eletromagnéticos do campo afetam o circuito de armadura e o próprio movimento mecânico do rotor também afeta a dinâmica eletromagnética do circuito de armadura tá então você tem um acoplamento mútuo entre os dois circuitos elétricos influenciando aqui a força contra a eletromotriz e você tem próprio movimento mecânico da máquina também influenciando o valor dessa força contra a eletromotriz tá e o movimento mecânico influencia como né é quanto mais rápido e o quanto maior for a velocidade angular do rotor maior vai ser a variação do fluxo do circuito de campo no interior das espiras do circuito de armadura maior vai ser a tensão induzida tal como preconizado na primeira lei de Maxwell tá então a valor da velocidade mecânica interfere no nível de tensão induzida na armadura e consequentemente da da nível de tensão induzida né e modelado aqui pela força contra eletromotriz e consequentemente na corrente de armadura tá então vamos vamos apreciar esse fenômeno aqui com mais detalhes para a gente poder fazer um modelo dele bom é é bom é bom é isso pessoal eu queria replicar aqui né com a visão é um corte de seção transversal e a sapata polar fazer o desenho dela simplificado aqui e o circuito de armadura e colocar ele aqui é no cilindro do rotor do rotor e a outra sapata polar e E vamos colocar aqui o fluxo do circuito de campo Representado por essas linhas aqui E eu gostaria inicialmente de modelar a força contra a eletromotriz em uma espira Então eu vou colocar aqui uma única espira Condutor aqui A por exemplo E o alinha a 180 graus A face da espira por onde atravessa o fluxo magnético Ela está aqui Essa face da espira é essa que a gente desenhou Rachurada aqui Essa aqui Essa aqui está aqui em azul O eixo mecânico da máquina está aqui E esse conjunto mecânico se desloca em uma dada velocidade angular Omega mec Ok Bom A gente vai observar então Que o interior da espira aqui vai Conter um fluxo magnético do circuito de campo variável Então Ora você vai ter Por exemplo Com a espira aqui em cima Você vai ter Um fluxo magnético muito intenso O interior da espira Sendo totalmente furado pelas linhas de campo Quando ela rodar 90 graus Aqui Esses dois condutores estiverem nessa orientação Você não vai ter linhas de campo furando o interior da espira Elas vão tangenciar Mas elas não furam o interior da espira E nas posições intermediárias Você vai ter algum fluxo entre o mínimo e o máximo Que a gente acabou de desenhar ali Então é fato que existe um fluxo magnético variável no tempo E com isso então A primeira lei de Maxwell Nos garante Que a gente vai ter tensão induzida nessa espira Vou chamar aqui de EA Ou EE Desculpa Tensão induzida em uma espira Ok Ela vai ser dada Pela derivada Do fluxo Enlaçado no interior da espira No tempo Pela taxa de variação desse fluxo enlaçado no tempo Esse fluxo enlaçado por sua vez Aqui no caso a gente está com uma espira Então vai ser o número de espiras Vez o fluxo no interior das espiras No caso é uma única espira Então vai ser só o fluxo que fura o interior dessa uma espira E o fluxo em uma total que fura o interior dessa espira Que manifesta fenômenos eletromagnéticos Ele é dado por uma soma Então a gente vai pegar E vai passear aqui na face da espira Essa espira azul aqui Vou fazer um desenho de perspectiva de novo Aí você vai ter as linhas de campo Furando aqui O interior dessa espira E aí pessoal A gente vai computar o ímã total Que fura o interior dela Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos usar de uma estratégia Muito abordada em cálculo e física A gente vai separar um pedacinho aqui Da face da espira E calcular o pequeno fluxo Pequeno ímã que passa por aqui Depois vamos fazer isso na próxima face No próximo pedacinho E no próximo E no próximo Em todos eles E percorrer toda a face da espira Então nós vamos somar Uma integração, uma soma Vamos somar sobre a espira Todos os pequenos fluxos Observados em cada pedacinho da espira Bom, qual que é o valor desse pequeno fluxo Esse pequeno ímã Em cada Área da espira Ele é computado Avaliando-se O valor do fluxo Presente no espaço E a orientação desse fluxo Com relação à face da espira Então aqui Por exemplo Igual a gente tinha desenhado Há pouco Se a espira Estivesse com essa orientação Você tem um máximo fluxo É a máxima quantidade De linhas de campo Furando o interior da espira Por outro lado Se a espira Tivesse essa orientação Então aqui A ideia dela está assim Digamos que ela esteja assim O fluxo é zero O fluxo é medido Pela quantidade de linhas de campo Que furam o interior Da superfície fechada Como se fosse água Em um cano Se você quiser que tenha fluxo de água No cano Você tem que ter a água Atravessando Os cortes de seção transversal Se a água Só tangenciar o cano Não tem vazão de água Para dentro do cano Só se A orientação Entre o fluxo de água E o cano Tiver Essa configuração Que eu mostrei com a mão Ok? Então A gente precisa ponderar A orientação Entre a espira E o campo Para calcular o fluxo O imã total Responsável Pela manifestação De fenômenos Eletromagnéticos Naquela espira E aí Para conseguir Descrever a orientação Do circuito De Desculpa Da espira A gente vai lançar a mão De um vetor Chamado vetor área Vou botar ele aqui Em uma cor diferente Área a rigor Não é um vetor A gente está Definindo Uma grandeza vetorial Que é relacionada A área Né? E essa grandeza vetorial O vetor área aqui Ó Ela É um vetor Cujo módulo É igual a área Associada a ela E que ela é orientada A 90 graus Aqui ó Dessa área Tá? E aí você pode ter Em cada quadradinho Desse Em cada Áreazinha infinitesimal Um pequeno vetor área Associada a ela Um DS aqui ó Tá? Ortogonal A área Que ela representa Né? Então o fluxo magnético Ele seria caracterizado Né? Pela parcela Das linhas de campo Que efetivamente Furam a área Né? A gente pode aqui Decompor o vetor Em duas Componentes Né? Uma delas Que é essa aqui Olha Não fura o vetor área E a outra delas Outra delas Fura aqui O vetor área Tá? Então é um fenômeno Maximizado Quando as grandezas Envolvidas São paralelas Tá? E aí Né? Em cada Cada ponto desse aqui Né? Em cada Caminho infinitesimal Né? É A gente vai calcular Então o pequeno fluxo Pequeno imã Que fura Aquela Aquele Aquela área Né? Como sendo a densidade De fluxo Que atravessa ali Escalar DS Tá? Então esse fluxo Até melhorando a notação O fluxo aqui Ele é Um imã total Que vem Do circuito de campo Tá? E ele vai Se dividir Na face Da espira Caracterizando Uma densidade De fluxo Em cada Ponto aqui Da espira Tá? Então essa densidade De fluxo Igual a gente aprendeu Em máquinas Ela mede Quantos Weber Você tem de fluxo Por metro quadrado Se você multiplica Aqui Por DS Metos quadrados Você tem O fluxo Mima total Em Weber Que está furando Aquele Aquela superfície Pequenininha Tá? Você pode então Calcular O fluxo total Como sendo Então a integral Na espira Uma soma Por toda a espira Dos pequenos fluxos De cada ponto Da espira Que é B escalar DS Né? Por que que eu estou usando O produto escalar? É porque no produto escalar Você Modela fenômenos Que são maximizados Quando as grandezas Envolvidas São paralelas Né? Porque do cálculo O produto escalar Vale o módulo Do primeiro Vetor O módulo do segundo Vezo o cosseno Do ângulo Entre os dois Então quando os dois Forem paralelos O ângulo Vai ser zero Graus E o cosseno De zero É máximo Que é igual A um Tá? Então o produto escalar É muito bom Para modelar Fenômenos Maximizados Quando as grandezas São paralelas Que é o que vai acontecer Aqui ó Quando o B Né? Quando o rotor Rodar Aqui Né? E a gente tiver O B paralelo Com o DS Você vai ter o máximo Fluxo possível No interior Da espira Ok? Bom Então aqui ó A gente É Encadeou Uma série De equações Né? Que registraram O nosso raciocínio O objetivo inicial Era calcular Aqui a tensão Induzida Nessa espira Essa única espira Que está presente Aqui na máquina Né? E a gente foi descendo Né? E definindo Os sinais Necessários Para poder Modelar Essa tensão Agora nós vamos Começar a subir Né? Com o fluxo Na mão Aqui a gente Na verdade Já processou Essa expressão Né? Vamos calcular O fluxo enlaçado Que é igual Ao próprio fluxo Na espira E daí voltar Para calcular A tensão Tá? E aí já Implementando Esses passos A tensão Induzida na espira Vai ser A derivada No tempo Da integral Né? Da espira Do módulo De B Vezes o módulo De DS Vezes o cosseno Do ângulo Entre a espira E as linhas De campo Tá? Então esse ângulo Ângulo teta Ele vai estar Aqui O ângulo Entre a área Da espira E o fluxo Do circuito De campo Que vai ser O mesmo Observado Aqui embaixo Esse mesmo ângulo Teta Aqui Tá? Uma vez que Todas as linhas Do circuito De campo São paralelas E a espira Ela tem Uma face Plana Então todas Todas as áreas São orientadas Também em paralelo Tá? Bom É Processando Essa expressão Então pessoal A gente tem aqui Uma derivada No tempo E uma integral No espaço Da espira Então vamos primeiro Processar a integral No espaço Então a tensão Induzida na espira Vai ser menos A derivada No tempo Vamos abrir aqui Quando a gente Processar essa integral Na espira Nós observaremos Que a densidade De fluxo Magnético Produzida pelo Circuito de campo Vai ser a mesma Em qualquer ponto Da espira Não tem porquê A gente ter Algum ponto Específico Aqui Com Presente Em um circuito Magnético De relutância Maior ou menor Do que um outro ponto Tá? Então todas elas Vão ter a mesma Densidade de fluxo Então como o fluxo É constante Você pode tirar ele Da integral Ou a densidade De fluxo O cosseno do ângulo Entre o campo E a área Entre o campo Entre o campo E a espira Ele também não muda Quando você vai Passeando pela espira Observe que é uma integral Aqui No espaço Tá? Então você vai começar Desse primeiro quadradinho Vim pro próximo Vim pro próximo Ponto infinitesimal Pro próximo E pegando todos E em todos eles Que você passar O ângulo entre o campo E a espira Não muda Tá certo? Então esse cosseno de teta É uma constante Enquanto você Promove essa integração Essa soma Andando pela espira Pela face da espira Então você pode tirar Esse cosseno da integral Ele é uma constante Tá? E aí sobra a soma Na espira Dos módulos de DS Tá? Então se você somar O módulo do DS Por toda a espira Você vai estar somando As áreas Dos pontos aqui Quanto que vai dar isso? Vai dar a área total Da espira Vamos chamá-la aqui De S Por exemplo Então o resultado Vai ser esse aqui A derivação no tempo E aqui o resultado Da integral no espaço Módulo de B Vezes cosseno de teta Vezes a área Total Total Da espira Bom Agora Para fechar O cálculo Da tensão Nessa espira A gente vai promover Essa derivação No tempo Agora não estamos Mais no espaço O domínio De cálculo Agora é o tempo E aí nós observaremos O seguinte Inicialmente Inicialmente A área Aqui da espira Não muda com o tempo Então a espira Está rodando E a área É a área Com a qual ela foi construída O rotor Ele não É um corpo Rígido Então aqui Ele tem propriedades Elásticas Desprezíveis Então você pode Colocar esse S Aqui como sendo uma constante no tempo Ele não muda Bom Essa máquina Também opera Com uma densidade de fluxo Oriunda do circuito de campo Basicamente constante Porque a gente vai explicar daqui a pouco Que variações no fluxo do circuito de campo Promovem variações muito lentas do torque eletromagnético Porque o circuito de campo Ele é um circuito de indutância muito elevada São grandes sapatas polares aqui Com muitas espiras Então é um circuito de indutância muito grande Ele é todo feito Para criar muito campo magnético Para cada ampere de corrente E aí circuitos com indutância muito elevada Eles tem Uma dinâmica lenta Se você tentar variar a corrente de campo E o fluxo do circuito de campo Você vai observar que É necessário muito tempo É igual você tentar variar a velocidade De uma massa muito elevada Isso demanda muito tempo Então a gente Tipicamente Controla o circuito de campo Para que ele tenha o seu fluxo Constante no tempo Então esse B aqui Ele pode sair para fora dessa derivada No tempo Porque ele é basicamente constante E aí sobra a derivada No tempo Do cosseno do ângulo Entre a espira E o campo Bom A derivada do cosseno De teta Com relação ao tempo Ela pode ser processada Pela regra da cadeia A derivada do cosseno É um menos seno De teta Vezes a derivada Do teta Com relação ao tempo Regra da cadeia Só que a derivada Desse ângulo pessoal Entre a espira E o E as linhas de campo Do fluxo Do circuito de campo Isso dá a própria velocidade angular Porque esse fluxo de campo Ele tem as suas linhas Estacionárias no espaço Então não muda aqui O que vai mudar? É o vetor área O vetor área vai mudar Na mesma velocidade Que a própria peça mecânica Estivemos mudando Porque a espira É montada na peça mecânica E gira junto com ela Então a derivada Desse ângulo teta No tempo É a própria velocidade Angular Do conjunto Ok? Então a gente pode Concluir aqui A tensão Induzida em uma espira Como sendo isso aqui O módulo da densidade De fluxo Produzida pelo circuito de campo Vez a área da espira Vez o seno Do ângulo Entre a espira E o campo Vez a velocidade Mecânica Tá? E aí Mais uma Mais um avanço Aqui para simplificar A gente observa Aqui o seguinte Que quando A espira Estiver nessa orientação Aqui A face dela Vai estar Sendo vista Aqui de lado Assim E o vetor S Estaria aqui Então a gente teria Aqui O máximo fluxo Magnético Das linhas Do circuito de campo Na face da espira E aí O fluxo Que entra Na armadura Devido ao circuito De campo Seria o que? B vezes S Tá? O ângulo aqui Seria 0 graus Entre os dois Né? E aí Esse fluxo Aqui Seria Né? Com ângulo De 0 graus O cosseno De 0 Vale 1 Logo O fluxo Que entra Na armadura Segundo o campo Seria B Vezes S Tá? B vezes S Que é o que Apareceu aqui Ó Então Seria O próprio fluxo Do circuito De campo Que entrou Na armadura Tá? Ele seria Observado Numa posição Angular Específica Mas sempre Mas sempre B vezes S Daria o fluxo Do circuito De campo Tá? Então Isso conclui Aqui A dedução Da tensão Induzida Em uma espira Em uma espira Beleza Beleza Então a gente Observa Que Alguns Fenômenos Que a gente Pontuou Na análise Eles se apresentaram Aqui no modelo Matemático Né? E isso Precisa ser visto Com cuidado Pra gente Dar credibilidade Ao modelo Então se Se a gente Tivesse desenvolvido Equações Que não Mostrassem Fenômenos Físicos Que a gente Sabe Que interferem As nossas Equações Estariam Erradas A gente Teria que Rever o modelo Então a gente Vê aqui o seguinte Quanto maior A velocidade Mecânica Maior Vai ser A variação A taxa De variação Do fluxo Dentro Dessa espira Azul Então é Coerente Que a tensão Induzida Seja Proporcional A velocidade Quanto maior O fluxo Oriundo Do circuito De campo Também Maior Vai ser A tensão Induzida Aqui Nessa Nessa Espira Tá? Quando ela Estiver em movimento Né? E o ângulo Entre A espira E o fluxo Também Interfere Tá? Tem posições Que a variação Do fluxo É pequena Igual essa Aqui De cima O fluxo É muito Grande Mas ele Varia Muito Pouco Quando A espira Roda A partir Dessa Posição E essa Outra Aqui O fluxo É zero Só que Na hora Que ela Se mexe A variação O crescimento Dele É muito Brusco Então a Orientação O ângulo O ângulo O ângulo Da espira Que é o Theta Ele interfere Na tensão Também Porque ele Interfere Na variação Do fluxo Em cada Posição Angular Certo? Bom É É Com isso Com isso Pessoal A gente Pode Então Extrapolar O nosso Modelo Para Contemplar Mais Espiras Então A gente Fez Aqui Um Modelo Inicial Para Uma Única Espira Buscando Ter Aqui Um Módulo Uma Base Modular Igual Um Tijolinho De Lego Para A gente Então Crescer O nosso Modelo A partir Desse Tijolinho E conseguir Entender Qual Seria A tensão Em um Contexto Com mais Espiras Que é O que Acontece Com a Máquina E Aí Para Poder Explicar Esse Contexto Com mais Espiras Eu Gostaria De Lançar A mão Aqui De Uma Função Matemática Para Nos Ajudar Na Modelagem Essa Função Vai Ser Chamada Função Densidade De Espiras E Ela Vai Medir Para A gente Quantos Condutores A gente Está Concentrando Em Parcial A A Gente Pode Marcar Aqui Uma Faixa Em Torno De Um Ângulo Theta Qualquer Uma Faixa De D Theta Radianos E Daí A A A A Contaria Quantas Espiras A Gente Tem Em Torno Aqui Desse Angulo Theta Dessa Posição Angular Da Máquina Na Faixa Infinitesimal Mente Pequena De D Theta Radianos Aqui Por Exemplo A Faixa D Theta Então Tem Um Número De Condutores Por Radiano Que A Gente Usaria Para Caracterizar Essa Função Que Eu Estou Propondo Tá Essa Função Vai Nos Ajudar A Completar A Modelagem Então Eu Vou Defini-la Aqui Embaixo A Parte Desse Desenho Deixa Eu Ver Uma Coisa Aqui Vou Fazer Aqui Do Lado Tá Para A A Poder Fazer Essas Funções Olhando Para Desenho Vai Ser Bem Mais Fácil Para Raciocinar Vamos Colocar Aqui Função Densidade De Espiras Então A gente Vai Definir Ela Como Sendo Ne N Maiúsculo Ne Ela Vai Contar Para A gente Quantas Espiras Nós Temos Por Radiano Em Torno De Um Ponto Então Escolhido Aqui Uma Posição Angular Na Verdade Em Torno De Uma Posição Angular Escolhido Uma Posição Angular Nós Vamos Contemplar Uma Faixa Pequenininha D Teta Aqui E Caracterizar Quantas Espiras Por Radiano Nós Temos Nessa Faixa D Teta Bom Com Essa Função Densidade Espiras Caracterizada Nós Vamos Contar O Número De Espiras Que Esse É Um Outro Fator De Liberdade Do Projetista Ele Pode Definir Quantas Espiras Ele Vai Colocar Em Cada Posição Angular Da Máquina Tá Então O Número De Espiras Em Cada Posição Angular Nós Vamos Chamar De N Minúsculo Tá E Ele Vai Ser Computado Pela Função Intensidade De Espiras Vezes D Teta Né Então Nós Vamos Pegar Aqui Quantas Espiras Por Radiano Foram Alocadas E Multiplicar Por D Teta Radianos Para Caracterizar Quantas Espiras Nós Temos Em Uma Dada Posição Angular Da Máquina Um N E De Teta Aqui Ok Ok Bom É Com Esse Número De Espiras Caracterizado A A A Gente Agora Então Pode Calcular Tensão Induzida Nessas Espiras A Partir Da Expressão Da Tensão Induzida Em Uma Inspira Que Nós Já Já Levantamos Já Modelamos Tensão Induzida Nos Condutores Que Estão Em Torno Dessa Posição Teta Tá É Ela Vai Ser Igual O Número De Espiras Que Você Tem Ali Na Posição Vez A Tensão Em Uma Inspira Que Nós Já Calculamos E Com Detalhe Né Pessoal Aqui Igual A Gente Mostrou Na Semana Passada E Destacou Aqui No Inicio Dessa Aula Até Falei Que A Gente Usaria Isso Daqui A Pouco Os Condutores Que Estão Em Torno De Uma Posição Angular Eles São Constituintes De Circuitos Elétricos De Ramos Paralelos Então A Tensão Em Uma Inspira A gente Calculou Aqui Naquela Mesma Posição Angular Tem Outra Inspira Só Que A gente Não Pode Para Ter A Tensão Total Em Torno Dessa 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 Ângulo Teta Aqui Vamos Colocar Aqui Um Ângulo Teta De Referência Teta Igual A Zero Graus E Aqui A gente Está Calculando A Tensão Nas Espiras Que Estão Nesse Ângulo Teta Aqui Então A gente Tem Que Tomar Cuidado Com O Seguinte Nós Vamos Pegar A Tensão Em Cada Espira E Multiplicar Pelo Número De Espiras Só Que Metade Delas Está Num Circuito E A Outra Metade Está No Circuito Paralelo Então Nós Vamos Pegar E Dividir Por Dois Aqui No Modelo Então A Tensão Induzida Em Torno Da Posição Teta Vai Ser O Número De Espiras Que Você Tem Ali Vezes A Tensão Em Cada Uma Só Que Metade Dessas Espiras Está Numa Bobina A Outra Metade Está Na Bobina Paralela Então A Tensão É A Metade Do Que A Metade Metade Do Que Tensão Bom Então Com a Tensão Induzida Nessa Posição Angular Aqui De Teta Radiando Uma Posição Angular Qualquer Da Máquina A Gente Pode Calcular Agora A Tensão Total Induzida Na Armadura A Força Quanto Eletromotriz Então Para isso Pessoal A gente vai Fazer Uma Soma A A A A A A A A A Inuzida Em Cada Posição Angular Passeando Da Posição Zero Até A Posição 180 Graus Então Vamos Pegar Aqui Todas As Espiras Que Estão Nessa Posição Calcular A Tensão Delas Nós Já Temos Esse Resultado E Somar Com A Tensão Induzida Nas Próximas E Com A Tensão Induzida Nas Espiras Da Próxima Posição E Da Próxima E Somar Com A Tensão Induzida Na Próxima Posição E Assim Sucessivamente Até Concluir A Tensão Total Nessas Espiras Que Estão Em Série Um Detalhe A Gente Vai Ter Que Cobrir Uma Faixa De 180 Graus Porque Cada Condutor Que Começa De Um Lado Ele Termina 180 Graus Depois Então A Pode Contabilizar A Tensão Induzida Na Que Espira Duas Vezes Se a gente Percorrer 360 Graus A gente Vai Contabilizar Duas Vezes A Tensão De Cada Espira Então A gente Vai Percorrer Uma Faixa De 180 Graus Então A Tensão Induzida Aqui Total Vai Ser Uma Soma Uma Integral Onde A gente Vai Variar O Teta De Zero Até Pi Radianos Da Tensão Induzida Em Cada Espira Deixa eu Só Colocar Uma Simbologia Mais Adequada Então Nós Vamos Somar Aqui Com Teta Variando De Zero Até Pi A Tensão Induzida Nas Espiras De Cada Posição Angular Que Vai Ser Igual Então A Uma Soma Também O Integral É Uma Soma Com Teta Variando De Zero Até Pi Do Número De Espiras Em Cada Posição Sobre 2 Essa Expressão Aqui De Cima Vez A Tensão Induzida Por Espira Eu Já Vou Até Simplificar Aqui A Notação Então Aqui Essa Tensão Induzida Em Cada Faixa Angular É Dada Por Essa Expressão Sendo Que Esse Número De Espiras É Dado Pela Expressão De Cima Então Já Vou Usar A Expressão De Cima É A Função D Cidade Espiras Vezes D Theta Sobre 2 Vez A tensão Induzida Em cada Uma Das Espiras Integral De 0 A Pi Da Densidade Espiras Sobre 2 Vez A tensão Induzida Por Espiras A gente Calculou Aqui Embaixo Fluxo Do Circuito De Campo Vez Velocidade Vez Seno De Theta Vezes D Theta Bom Quando Nós Estivermos Processando Essa Integral No Espaço O que Vai Acontecer Tem Alguns Parâmetros Aqui Que São Constantes A Função Densidade Espiras Ela Não Muda A Máquina Foi Montada Vai Para Operação E Ela Tem Essa Função Densidade Espiras Sempre Então Você Pode Tirá-la Da Integral Porque Ela É Constante O 2 Também O Fluxo Do Circuito De Campo Também Não Vai Mudar Enquanto Você Tiver Processando Essa Integral No Espaço Variando De 0 A 180 Graus A Velocidade Mecânica De Cada Ponto Ali Também É a Mesma Velocidade Angular Então Você Pode Tirar Você Está Integrando No Espaço E A Velocidade Em Qualquer Ponto Que Você Está Integrando No Espaço É A Mesma É Uma Constante Nessa Integração Você Pode Tirar Da Integral Agora O que Não É Constante O Ângulo Theta De Cada Posição Angular Então O Seno De Teta Tem Que Ser Processado Na Integral Bom A A Integral A Do Seno Vai Ser Um Menos Cosseno Deixa eu só ver se eu não deixei um sinal de menos para trás aqui Então o resultado vai ser esse aqui Então o resultado vai ser esse aqui Então o integral do seno é o menos cosseno Variando de zero a pi Então vai ser menos cosseno de zero que é menos um menos menos cosseno de pi Então vai dar menos um de novo Menos menos cosseno vai dar mais cosseno Cosseno de pi é menos um Então deu menos um de novo Então o resultado aqui foi Aqui vai dar menos dois Você vai cortar com esse dois vai ter como resultado isso aqui Pesomega Mec Ah tá Uma errada aqui pessoal Uns sinais matemáticos né Olha aqui essa integral Seria menos cosseno de pi menos menos cosseno de zero Menos cosseno de pi Cosseno de pi é menos um com menos na frente fica mais um Menos com menos dá mais cosseno de zero mais um de novo Tá Então é mais dois E aqui fica mais também Tá Então isso aqui encerra A dedução da tensão induzida no circuito de armadura Pelo movimento dela Com relação As linhas de campo Do circuito de campo Tá Eu vou colocar uma moldura nela também Porque a gente vai usar essa expressão bastante aqui Pra finalizar o modelo da máquina Então vou marcar aqui E aí amanhã então a gente vai dar sequência na modelagem da máquina Então com essa força contra eletromotriz É devidamente modelada Nós vamos fechar aqui O modelo Do circuito de armadura E isso conclui então o modelo eletromagnético da máquina E aí a gente vai acoplar esse modelo com os fenômenos mecânicos Pra finalizar a mecatrônica do equipamento A gente vai conectar então os fenômenos eletromagnéticos Que são os que nós modelamos hoje com os fenômenos mecânicos Eu queria então encerrar por aqui E abrir a palavra a vocês Saber se vocês tem alguma consideração Uma dúvida Se vocês entenderam Eu tô à disposição Leonardo Eu já entendi o certo mesmo O momento é tudo ok Beleza Pedro Por você também Matheus? Beleza Então tá Moçado Eu então agradeço a vocês aí a presença O profissionalismo De estar presente na aula aí Mesmo no horário tão tarde E queria desejar uma boa noite E amanhã a gente se vê de novo então Pra dar sequência nesse modelo Beleza? Até mais então Até mais né Valeu, obrigado Boa noite pra vocês também